Olá, eu sou o repórter Newton Santos e hoje é quinta-feira, dia 11 de março de 2021 e aqui estamos mais uma vez abrindo o nosso canal, trazendo para você as últimas notícias e os acontecimentos para que você possa ficar mais bem informado, lembrando que todas essas matérias você tem claro na íntegra do nosso site que é o www.canalnbs.com.br e é claro também você vai encontrar nas redes sociais da qual a gente sempre pede aí o seu carinho para que você curta, comente, compartilhe e é claro também se inscreva em nosso canal para que nos motive a poder estar aí gerando outros conteúdos para você, tá bom? Muito obrigado e vamos para as notícias. Olha só, a variante britânica do novo coronavírus pode ser até 100% mais letal, é o que diz um estudo. A variante B117 foi detectada no Reino Unido em setembro de 2020 e desde então já foi encontrada em mais de 100 países. E um homem ele é impedido de tomar vacina por duas vezes e morre de covid-19. O estoque esgotado por duas vezes obrigou o homem a voltar para casa sem receber a vacina. E os Estados Unidos provocam a Rússia e pousam bombardeiro nuclear no Ártico pela primeira vez. A ação faz parte da dança diplomática das grandes potências reavivadas nos anos de Putin no poder de 1999 para cá. O André Marques vai comandar no limite Márcio Garcia The Voice Kids. O André Marques vai apresentar a nova temporada do No Limite, que é um reality show de sobrevivência que foi comandado inclusive por Zeca Camargo lá no começo dos anos 2000. E olha, em 24 horas o Brasil registra mais de 2.300 mortes por covid. É a maior marca da pandemia. No dia anterior o país tinha registrado 1.840 mortes por covid-19 em 24 horas. Então aí um recorde. O Bolsonaro exonera o Fábio Vandergarten da SECOM e nomeia militar para o cargo. O militar é chefe da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência e agora irá acumular as duas funções. A mudança está formalizada no Diário Oficial da União desta última quinta-feira, dia 1º. Olha, com 10 jogadores em férias, com 10 jogadores em férias, o Palmeiras enfrenta o São Caetano pelo Paulistão. O Abel recebeu alguns dias de férias para visitar a família em Portugal e descansar, mas ainda não conseguiu uma passagem aérea por causa da pandemia. E agora sim, olha, adiar a segunda dose da vacina do covid-19 retarda a imunidade coletiva. Como consequência de quantidades insuficientes de lotes de vacina e problemas de logística, muitos países estão a optar por adiar a aplicação da segunda dose do imunizante contra a covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus Sars-CoV-2. E infelizmente, internações por covid crescem. 46% em São Paulo em menos de dois meses, é o que mostra uma plataforma. Nessa última terça-feira do dia 9, os hospitais públicos do estado tinham 20.314 internados, desses 11.342 ocupavam leitos de enfermaria e 8.972 de terapia intensiva. E diante de toda essa crise, Bolsonaro ataca Lula e diz que campanha do PT é baseada em criticar e mentir, desinformar. A postura do presidente contraiu as recomendações dos seus assessores para quem ele deveria ignorar as declarações do petista e focar a defesa da vacinação contra a covid-19. Enquanto isso, o seu filho Flávio Bolsonaro, a seguidores, pede a seguidores que compartilhem foto com o seu pai, mensagem, nossa arma é a vacina, é isso. Flávio Bolsonaro do Republicanos, filho do presidente, pediu para que os seus seguidores no aplicativo do Telegram compartilhasse até viralizar uma imagem de seu pai com a mensagem nossa arma é a vacina. E ainda falando da família Bolsonaro, o Eduardo Bolsonaro sugere que as pessoas enfiem a máscara no rabo. A comitiva brasileira foi criticada, membros não usarão máscaras, mídia mequetrefe, diz o deputado. E olha, para finalizar, ainda tem mais uma informação antes da loteria, vamos lá. Olha só, o STF começa a julgar direitos de resposta ou retificação em reportagens. O relator é o ministro Dias Toffoli com ações da ABI, CNJ e Conselho da AOAB. E agora sim, vamos falar de loteria. Olha só, a Caixa Econômica Federal sorteou na noite desta quarta-feira, dia 3, três loterias. A Quina, a Loto Fácil, Mega Sena. A Mega Sena com prêmio de R$ 26.819.270,36. E teve as seguintes dezenas sorteadas, R$ 19, 22, 35, 41, 47 e também R$ 49. Olha, as demais loterias você vai encontrar lá no nosso site, www.canalnbs.com.br. Essas e outras, é claro, você encontra no site www.canalnbs.com.br ou nas nossas redes sociais. Se você quiser receber o nosso podcast, fica à vontade, basta mandar aí uma mensagem ao nosso WhatsApp através desse telefone, 9-40-36-40-50 e com prazer nós estaremos aí encaminhando os podcasts para você, tá bom? Bom, são essas as informações que temos de momento, mas sempre lembrando que o nosso site está sempre sendo atualizado para trazer as melhores informações para que você fique mais bem informado, tá bom? Um grande e forte abraço, mas a qualquer momento a gente pode estar voltando aí com o nosso plantão de notícias NBS direto aqui dos nossos estúdios. Forte abraço e até já!